Ele se foi, foi tão difícil Se ver cumprir o que Ele havia dito Meus olhos dizem que a cruz nos separou Mas sinto o Seu amor cada vez mais forte O Seu amor nos conquistou O Seu amor nos reconciliou O Seu amor nos tornou irmãos Irmãos no sangue No sangue de Jesus Vejo de longe aqueles amigos Também sofrendo pelo mestre perdido Na mente a lembrança das mãos estendidas Multiplicando os pães, curando as feridas O Seu amor nos conquistou O Seu amor nos reconciliou O Seu amor nos tornou irmãos Irmãos no sangue No sangue de Jesus O Seu amor nos conquistou O Seu amor nos conquistou O vento toca o meu rosto Me lembrando que o tempo vai com Ele Levando em Suas asas os meus dias Desta vida passageira Minhas certezas, meus conceitos Minhas virtudes, meus defeitos Minhas virtudes, meus defeitos Nada pode detê-lo O Teu amor nos conquistar O Seu amor nos tornou irmãos O Teu amor que um dia eu encontrei Os meus sonhos O vento não pode levar A esperança com o Teuある Os meus sonhos a areia não vai enterrar Porque a vida recebi ao te encontrar Nos teus braços não importa o tempo Só existe um momento de sonhar E ele está sempre à porta Estou com você, ele não pode entrar O tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei O teu amor que um dia eu encontrei Os meus sonhos o vento não pode levar A esperança encontrei no teu olhar Os meus sonhos a areia não vai enterrar Porque a vida recebi ao te encontrar Sinto que o Filello está gostando muito de você com a escaleta ali Aí no final ele bate na quebra Você já me procurou Muitas vezes tentou Como cego na multidão Que procura o seu caminho Mas sozinho nada encontra Quantas vezes eu te chamei E você não entendeu Se você parasse um pouco e ouvisse a minha voz Te escolhi Te escolhi, te busquei Sempre ao seu lado eu caminhei Eu sofri por você Na cruz provei o meu amor Te escolhi, te busquei Sempre ao seu lado eu caminhei Eu sofri por você Eu te procuro E você quer continuar? Claro, claro Buscou Mas nunca entendeu que eu sempre estive perto de você Eu te escolhi Eu te escolhi Quero te conquistar Te mostrar O verdadeiro amigo Se você parar e tocar essa escaleta Te escolhi Te busquei Sempre ao seu lado eu caminhei Eu sofri por você Na cruz provei o meu amor Te escolhi Te escolhi Te busquei Sempre ao seu lado eu caminhei Eu sofri por você Eu sofri por você Eu sofri por você Eu sei! Oh meu Deus! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Isso é certo! Você está certo! P.J. Vai fazer um negócio? Vai fazer um negócio? Viver buscando Aventuras perigosas Se esquecer Só agora você não sabe O divórcio Saiba que a vida É muito mais valorosa Ele não aponha A perder Viver buscando Aventuras perigosas Sem esquecer Até mesmo De você Pense Mas nunca pare De buscar Quem te quer Mostrar a verdade O nome Dele é Cristo O dono de tudo Isso que temos Vivido O nome Dele é Cristo Vai lá, Leni! O dono de tudo Isso Ele é O autor da vida Jean Escaletano É Tudo é tudo Tudo é tudo Tudo é tudo Se esqueceram daquele que um dia esteve entre nós E que veio cumprir, segundo já estava escrito Nasceu, sofreu, morreu por nós Seu sangue lá na cruz derramou Nasceu, sofreu, morreu por nós Seu sangue lá na cruz derramou Na cruz mudou Na cruz venceu E sua vida nos deu Pra que a vida estivesse em nós Estivesse em nós Estivesse em nós Se todos vivessem o amor Como Deus o criou Amor que não guarda rancor Tudo espera e suporta a dor Se não houver amor Amor que não guarda rancor Tudo espera e suporta a dor Se não houver amor O verdadeiro amor Se não houver amor Deus O amor de Deus Pra sempre eu quero viver Perfeito amor Eterna essência de Deus O amor de Deus Pra sempre eu quero viver Perfeito amor Eterna essência de Deus Eterna essência de Deus É isso? Tantas coisas pra pensar Tantas coisas pra lembrar Algumas coisas pra sorrir Muitas outras pra chorar Quem vai ouvir a minha voz? Quem vai enxugar as minhas lágrimas? Quem vai enxugar as minhas lágrimas? Quem vai enxugar as minhas lágrimas? Quem? 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 Tem uma resumida pra cantar inteiro não, né? É que não é quem não, né? Diz o que você quer me dizer Explique o seu modo de ver O seu problema Não é fácil reconhecer Assumir sem nada dizer Que você errou Quando mais vira uma desculpa Quando mais vira uma desculpa Quando mais vira uma desculpa Já é tempo de ver O erro de não reconhecer Ver que é tempo de aprender Ouvir a quem nunca te deixou Ouvir a quem nunca te deixou Mas nunca fazem nada pra demonstrar O mundo que pede a paz Em toda a terra Já busca alguma coisa